Este domingo foi realizado um painel de discussão sobre a intensificação dos esforços para combater a epidemia de HIV. O evento ocorreu paralelo à cúpula de desenvolvimento sustentável na sede da ONU em Nova Iorque. Nós precisamos armazenar nosso dividendos de jovens por mantê-los a liberdade de HIV. Isso incluirá acesso a medicamentos para aqueles que são positivos de HIV e garantir que nenhum filho sofra estigma e discriminação. Durante o encontro, a atriz e mensageira de paz da ONU, Charlize Theron, contou sobre a sua infância na África do Sul em meio ao surto de epidemia de AIDS e destacou a importância de dar a atenção aos jovens. Nós temos razão para ter esperança, razão para acreditar que nós podemos, de fato, acertar nosso objetivo de acabar com a AIDS em 2030. E isso é porque nós sabemos o que funciona, empoderando as jovens a tomar controle da sua saúde. O menino de 11 anos, Elie Haisekler, que vive com a AIDS, fez um apelo a todos para que cumprisse com as suas promessas. Presidente, obrigado por fazer a promessa de acabar com a AIDS em 2030. Mas se realmente nós vamos acabar com a AIDS em 2030, nós temos que garantir que todos os filhos que vivem com HIV devem estar com a medicação para toda a vida. Por favor, mantenha sua promessa. Contra a informação da Nação Unidas para o Brasil, Unique Rio.